Eu quero ver O que teus olhos veem Quero sentir O que sente o teu coração Preciso amar Como tu tens me amado, Senhor Eu quero falar O que tua boca fala E quero pensar Os teus pensamentos Pois preciso amar Como só tu tens me amado, Senhor Pois cada dia mais Eu quero ser como és Ser corpo é Esse é o maior desejo Do meu coração Pois cada dia mais Eu quero ser como és Pois um filho se parece com o Pai Pois um filho se parece com o Pai Música Música Pois um filho se parece com o Pai Esse é o maior desejo Do meu coração Do meu coração Pois um filho se parece com o Pai Pois um filho se parece com o Pai Com o Pai Com o Pai Com o Pai E o Pai Com o Pai